Oi, gente! Tânia e Mano Barreto aqui falando com vocês. Eu tô aqui pra falar sobre o programa Mosca na Sopa, da Rádio Plano B, cuja apresentação é nada mais, nada menos feita pela Gabriela Mussi, pelo Júnior Oliveira, que é uma enciclopédia ambulante em Todo Mundo Explica, sobre Raul, Lucas Martins e, gente, mudou completamente o domingo de todo mundo. Todo mundo fica esperando que chegue a hora do programa pra poder se reunir, pra poder escutar música do Raul, música legal, sabe? Saber mais sobre o Raul. Eu tô aprendendo um montão de coisa, falando sério. É verdade. Bom, gente, é isso aí. Eu parabenizo vocês, tenho todo o meu apoio. desejo maior sucesso, porque ninguém se iguala a ninguém tentando imitar, não, sabe? A pessoa tem carisma ou não tem carisma? A pessoa é ou não é? Né? E a Rádio Plano B é. O programa Mosca na Sopa super é. E é isso aí, gente. Quem não conhece, mostra, apresenta o programa. E pra quem já conhece, a gente se encontra lá nas próximas. Domingo que vem agora. Tamo junto. Tchau. Eu sou a Mosca que bozou em sua sopa. Todo mundo me flinga.